O amigo acende as roupas de casa Esse é o momento mais aguardado de todos O momento é que você é amigo A gente vai ficar assim, de novo, de novo, de nada Recebendo a doença de todos E não é assim, não é assim, não é assim? A gente vai ficar aqui, não é assim Vai ficar aqui, não é assim Vou fazer uma assim agora 3, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1